Pisa, 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 pisa Não sei o que é que eu faço pra te conquistar Sofrendo desse jeito eu vou me acabar Menino teu desprezo me jogou no chão Não vi que desse jeito eu moro de paixão Pisa, 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 p Pisa no meu coração, mas pisa com jeitinho, tem dó desse peão Pisa, pisa, pisa que pisa, 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 pisa que pisa Se tudo que faço é só pra te agradar, mas você só sabe, sabe me desprezar Não tá nem aí, para o que eu sinto não, só sabe pisar, pisar no meu coração Pisa, 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 pai pode pisar, mas pisa com cuidado pra não machucar Pisa, pisa, pisa no meu coração, mas pisa com jeitinho, tem dó desse peão Pisa, 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 pai pode pisar, mas pisa com cuidado pra não machucar Pisa, pisa, pisa no meu coração, mas pisa com jeitinho, tem dó desse peão Pisa, 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 pai pode pisar, mas pisa com cuidado pra não machucar Pisa, pisa, pisa no meu coração Mas pisa com jeitinho, tem dó desse pinhão Pisa, 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 pisa Pisa